Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, nesse vídeo vai ser um vídeo mais padrão, padrão antigo aqui do canal do Garage Notícias, que hoje eu tomei na correria aqui, não vai dar pra fazer um vídeo daquele jeito que vocês estão acostumados, tá? Mas vamos fazer do estilo padrão que tá valendo do mesmo jeito, vou falar hoje da novidade da Bajaja em parceria com a Triumph, que se trata da Triumph Scrambler 400X e Speed 400, que foram oficialmente apresentadas nessa terça-feira pessoal, 27 de junho lá na Inglaterra, e foi feita com uma parceria com a indiana Bajaja, olha pra você ver que coisa bacana, os modelos estão confirmados pra virar o Brasil, logicamente, segundo né, apurou o Rafael Mioto lá com a marca inglesa, muito bom Rafael, top demais, a data de lançamento de preço no mercado brasileiro pessoal, não tem divulgação, a Scrambler 400X e a Speed 400 se tornam as motos mais em conta da Triumph na atualidade, e também as de pilotagem mais acessível, em sua base está um inédito motor de 400 cilindradas com refrigeração líquida, também contando com seus 40 cavalos, é lógico que essa moto mantém o DNA clássico da Triumph, e essas duas motos contam com suspensão invertida, feita na Índia juntamente né pessoal, com a Bajaja, com sua nova linha, a Triumph já nasce com uma possível concorrente da Royal Enfield, logicamente por suas especificações mais premium, deve ser rivais da fatura Himalaya, e por conta das suas especificações, poderíamos dizer premium, deve ser rival da Himalaya 450, e até agora o valor da Scrambler 400X e Speed 400 será imbatível, disse a Triumph em particular com Rafael Milton, e a fabricante garantiu que o preço vai ser muito competitivo em relação a concorrência, as suas vendas pessoal, vão ter início na Índia a partir de julho, enquanto os demais mercados, só vão receber essa moto a partir de 2024, o que deve incluir o Brasilzão, mas é uma novidade sem sombra de dúvidas, impecável, caramba velho, e junto com esse pacotão que vai vir nessa moto, vai ser acrescentado um controle de tração, acelerador eletrônico e ABS de 2K naves, logicamente que esse ABS tem uma particularidade, ele é desligável na Scrambler 400X, e sua embreagem né pessoal, é assistida e deslizante, e toda a iluminação dessa moto é em LED, nos pneus dessa moto a Speed 400, conta com rodas de liga leve de 17 polegadas, que é bem assim amigável para estradas, dianteira e traseira né, com 17 polegadas, enquanto a Scrambler 400X também vem com rodas de liga leve, mas como configuração frontal de 19 polegadas, e a traseira com 17 polegadas, contudo isso também alterou a altura do assento de ambas as motos, 790mm na Speed 400, e 835mm na Scrambler, curiosamente, também há uma diferença de peso considerável entre as duas, a Speed 400 pesa 170 kg, enquanto a Scrambler 400X pesa 179 kg, ambos na guia, olhando para as concorrentes, podemos ver que essa moto vem para competir diretamente com a KTM 390 Duke, Honda CB300R, BMW G310R, Zontz GK 350, e Husqvarna Svartpiling 250, também podemos colocar a Yesis Scrambler 400X, e a Honda CB350RS na sua mira, porém todas essas motos virão, é concorrente dela lá na gringa né, mas aqui no Brasilzão só temos os modelos da Royal Enfield, mas é isso pessoal, em relação ao preço não tem nada ainda divulgado na internet, mas se tratando de Baixage e Triumph, vamos esperar para ver, e já disseram que vai ser um preço bem competitivo, vamos ver se vai ser mesmo, beleza? Então é isso pessoal, se gostou deixa o like, se inscreva no canal, e compartilha para geral, beijo no coração, e tchau!